Menin pisada E você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou e o meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos voar, mas de que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos voar, mas de que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí se é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto E você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou e o meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos voar, mas de que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos voar, mas de que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí se é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto A tremendo Música Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas O que eu não faço com você Puxa neném Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas O que eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada E não é minha namorada E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas O que eu não faço com você Puxa mais um episódio Agora vem você Com o seu jeito de me olhar e me prender Mas você sabe, não tem nada a ver Meu sentimento mudou por você Agora quer voltar Decidi que dessas vezes não quero mais tentar Não adianta você vir chorar Nem adianta você vir aqui se lamentar Você não deu valor Mas eu quem fui seu verdadeiro amor Tá com saudade desse meu calor Que te aquece por dentro Você não me esqueceu Mas dessa vez agora quem não quer sou eu Vê se me dá um tempo Sai desse sofrimento Eu já destruí do Instagram e do Nefgram Agora eu tô pagando de padrão Você não deu valor Perdeu o meu amor Agora que eu tô de boa Você vem me perturbar Eu já destruí do Instagram e do Nefgram Agora eu tô pagando de padrão Você não me esqueceu O seu amor sou eu Agora que eu estou bem Vai procurar o seu lugar Se é sucesso Se é sucesso A gente toca A gente toca Você não deu valor Mas eu quem fui seu verdadeiro amor Tá com saudade desse meu calor Que te aquece por dentro Você não me esqueceu Mas dessa vez agora quem não quer sou eu Vê se me dá um tempo Sai desse sofrimento Eu já destruí do Instagram e do Nefgram Agora eu tô pagando de padrão Você não deu valor Perdeu o meu amor Agora que eu tô de boa Você vem me perturbar Eu já destruí do Instagram e do Nefgram Agora eu tô pagando de padrão Você não me esqueceu O seu amor sou eu Agora que eu estou bem Vai procurar o seu lugar Vai procurar o seu lugar Mas apesar de apaixonar Eu não vou ser por quê Não é pisado, hein? Fala Seria covardia ir embora Sem dizer o quê Existem tantas páginas Nessa história pra escrever Não venha inventar um fim Fala, depois de tanto tempo Se você é capaz de me esquecer Se você é capaz de me esquecer O nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Se você é capaz de me esquecer Se você é capaz de me esquecer Fala, depois de me esquecer Fala, depois de tanto tempo Pra ver se você é capaz de me esquecer 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 Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Eu vou tentar te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde E me vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar E não vou mais querer voltar E eu não vou mais, não vou mais voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Eu vou tentar te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde E me vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar E eu não vou mais, não vou mais Voltar Puxa leré Música Menin Pilsada Menin Pilsada Mas quem diria eu Aqui vivia em balada Sempre marcando esquemas Em festa de vaquejada Eu tô com a mulherada Sempre fazendo show Agora é diferente O curso mudou Se eu vou pra vaquejada Eu levo minha princesinha Em vez de ir no bar Vamos pra sorveteria Não vejo mal nenhum Em se apaixonar Vaqueiro tem coração E também pode amar Agora eu tô assim Jornado, jornadinho A mulherada chama E eu não vou, é Agora eu tô assim Jornado, jornadinho Dessa vez o vaqueiro O baladeiro sossegou Agora eu tô assim Jornado, jornadinho A mulherada chama E eu não vou, é Agora eu tô assim Jornado, jornadinho Dessa vez o vaqueiro O baladeiro sossegou Fala só, galera E meu parambu Fala, meu ciá Fala, galera do bairro Mas quem diria eu, né, que vivi em balada Sempre marcando esquema, me festa de vaquejada Eu tô com a mulherada, sempre fazendo show Agora é diferente, o mundo só mudou Se eu vou pra vaquejada, eu levo minha princesinha Em vez de ir no bar, vamos pra sorveteria Não vejo mal nenhum em se apaixonar Naqueiro tem coração e também pode amar Agora eu tô assim, chonadinho A mulherada chama e eu não vou, é Agora eu tô assim, chonadinho Dessa vez o vaqueiro baladeiro sossegou Agora eu tô assim, chonadinho A mulherada chama e eu não vou, é Agora eu tô assim, chonadinho Dessa vez o vaqueiro baladeiro sossegou Meninem pisada Meninem pisada Se é sucesso a gente toca Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Se parar, nem parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha amor Que estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija, minha amor Que estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Ontem eu desconheci você A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Sem parar Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha amor Que estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija, minha amor Que estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Ontem eu desconheci você Ei, 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 ei Música E aí, ei, ei, ei Música Música É pisada falando de amor eu vi Menin pisada Nesse sucesso a gente toca Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor galejou Apanhou, apanhou, que cansou A minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender De esquecer Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já foi mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor galejou Apanhou, apanhou, que cansou A minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Tava assim de entender Tava assim de entender Mas eu já superei você Mas eu já superei você Eu desliguei meu celular E fui pra vaquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Doutada em meu cavalo As dobrinhas no fim Quando escutei o grito da xerira Cachão, cachão Minha mulher fazendo aquele amor Cachão, cachão Era mulher fazendo aquele amor Era mulher pra todo lado E eu morrendo feito louco E a mulher fazendo aquele amor Cachão, cachão Era mulher pra todo lado E eu morrendo feito louco Eu desliguei meu celular E fui pra vaquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Doutada em meu cavalo As dobrinhas no fim Quando escutei o grito da xerira Eu desliguei meu celular E fui pra vaquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Doutada em meu cavalo As dobrinhas no fim Quando escutei o grito da xerira Cachão, cachão Minha mulher fazendo aquele amor Cachão, cachão Era mulher pra todo lado E eu morrendo feito louco Cachão, cachão Minha mulher fazendo aquele amor Cachão, cachão Era mulher pra todo lado E eu morrendo feito louco Música 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 Falando de amor Se é sucesso a gente toca Puxa neném Tudo parecia mas não era sonho Tudo era real Quando toco seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração quer ser só teu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Tudo parecia mas não era sonho Tudo era real Quando toco seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar Eu meu coração quer ser só teu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela A caia foi grande demais Oh caia do carai Oh caia do carai Oh caia do carai A caia foi grande demais Oh caia do carai Oh caia do carai Oh caia do carai Oh caia do carai O caia do carai Mas por que o carro Ou caia do carai Oh caia do carai Oh caia do carai Mas como é que eu acho que essa Minha vida finalizou, até virei mancha de tu e teu pai A ganhar foi grande demais, oh, ganha do carai Oh, ganha do carai, oh, ganha do carai A ganhar foi grande demais, oh, ganha do carai Oh, ganha do carai, oh, ganha do carai Logo eu, que se achava o tal, logo eu, que pegava geral, logo eu Já aconteceu comigo, foi castigo, ai doeu, isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado foi meu, eu ia ser seu marido, fui traído Ai, 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 tá doendo demais, ai, ai, até fiquei famoso nas redes sociais Ai, 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 tá doendo demais, ai, ai, minha vida finalizou, até virei mancha de tu e teu pai A ganhar foi grande demais, oh, ganha do carai Oh, ganha do carai, oh, ganha do carai A ganhar foi grande demais, oh, ganha do carai Oh, ganha do carai, oh, ganha do carai Sucesso novo no fim Puxa neném Menin pisada Menin pisada Se é sucesso a gente toca Tô há mais de duas horas Vem ensaiando numa regaíba O número já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor o que você tem Pra ver Se com inspiração e ou de parela Vem um empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô bem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô bem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Me vê Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor o que você tem Pra ver Pra ver se com inspiração e ou de parela Vem um empurrãozinho que falta Ai, 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 ai Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô bem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô bem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Puxa neném Puxa neném Ô pisadinha de fera é meu filho Vamos lá com a minha amiga Cida Lá no bairro Boba, no Badacida Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar lá no bar Afogar as mágoas e depois se enriagar Ah, sei lá Boa suíte para poder relaxar Toma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Te levo pra dançar e te chamo pra namorar Sacode o seu corpo caliente Te levo pra dançar e te chamo pra namorar Sacode o seu corpo caliente Te levo pra dançar e te chamo pra namorar Sacode o seu corpo caliente Te levo pra dançar e te chamo pra namorar Serei o seu amor eterno Serei o seu amor eternamente Menin pinzada Menin pinzada Se é sucesso a gente toca Puxa neném Puxa neném Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar lá no bar Afogar as mágoas e depois se enriagar Ah, sei lá Boa suíte para poder relaxar Toma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Te levo pra dançar e te chamo pra namorar Sacode o seu corpo caliente Te levo pra dançar e te chamo pra namorar, sacode o seu corpo calente Te levo pra dançar e te chamo pra namorar, sacode o seu corpo calente Te levo pra dançar e te chamo pra namorar, serei o seu amor eternamente